DJ William, detona meu DJ É o excluído, se bota a cara leva a caneta, não tá ligado? É o criticado, lá da G15 É o malvado do Recife, é 18 trajadão, escamando na quebrada De camisa de putão, dois abertos, nós testamos A pegada do ratão, que te fode no rasante Nós te fode gostosinho, dando os pega no escã Vai patricinha, sobe o morro, só pra dar pra traficante Ela vai subir o morro, vai foder com o traficante Quando ela chega lá, vai provar do meu skunk É o lado bom da vida, vou te levar pro rasante Sabe que não tem igual, tem menor predominante Eu sou cachorro de raça, com a pegada marcante Sabe que eu não sou fiel, por isso eu vou vir amante Calou que foda o gostoso, na cama sou do picante Ela gosta do sufoco, adrenalina constante Ela vai subir o morro, vai funder com o traficante Vai funder com o traficante P.K. no beat, o mais brabo de Recife Disse o oito trajadão, escamando na quebrada De camisa de putão, dois abertos, nós testamos A pegada do ratão, que te fode no rasante Nós te fode gostosinho, dando os pega no escã Vai patricinha, sobe o morro, só pra dar pra traficante Ela vai subir o morro, vai funder com o traficante Quando ela chega lá, vai provar do meu skunk É o lado bom da vida, vou te levar pro rasante Sabe que não tem igual, tem menor predominante Eu sou cachorro de raça, com a pegada marcante Sabe que eu não sou fiel, por isso eu vou vir amante Calou que foda o gostoso, na cama sou do picante Ela gosta do sufoco, adrenalina constante Ela vai subir o morro, vai funder com o traficante P.K. no beat, o mais brabo de Recife